1991, por ocasião do espetáculo que o grupo de música acústica Madre Deus, a que eu pertenço, apresentou no Clube dos Recareiros, em Lisboa. O Telefilme foi realizado por uma equipa de televisão deste canal e contém apenas um extrato do nosso concerto, apenas cerca de 50 minutos de um programa que demorou duas horas. Se à lei da apresentação eu quisesse dar-vos uma ideia da minha definição sobre a música que nós inventámos, cantámos, editámos e estamos praticando, eu diria que se trata de uma aproximação à música de salão, em atitude e sonoridade. Os instrumentos que compõem o grupo foram escolhidos de modo a acompanharem da melhor maneira o timbre e as outras características raríssimas da voz da Teresa Salgueiro. As letras e as canções que compusemos são inspiradas em ritmos, ambientes e melodias do cancioneiro popular português, rural e urbano, mais antigo e recente. Procuramos dar forma à memória coletiva que os portugueses têm da música. Procuramos cantar de um modo inovador a saudade e o perpétuo sonho dos lusitanos, que em duas palavras se explica assim, querer mais e ir mais longe. Espero que os senhores telespectadores, principalmente todos aqueles de entre vós, que nunca tomaram contato com esta música, que nós consideramos revolucionária, passem uns bons e descansados momentos na nossa companhia. Muito obrigado e boa noite. Aplausos 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 Amém. 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 Cuidado. Cuidado. Não sei do teu amor, que misterioso fado, não em segredo estás. Não sei do teu amor, que te acalhar não vai, escorre o medo do grande mar. Cuidado. Cuidado. Sombra o medo do grande mar. Cuidado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de vos apresentar os nossos convidados, Carlos Paredes e Luísa Amado. Música 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 Música